E olha, a manhã desse sábado foi marcada por um plantão de vacinação contra a Covid em Prudente. O atendimento foi para todos os públicos, mas foram as crianças que deram um show à parte. Vamos ver. O choro com medo da injeção é natural, assim como o coração de mãe que fica apertado. Mas em nome da proteção, vale todo o esforço. A molecada chora, às vezes resiste um pouquinho, mas tem que tomar. Sim, tem que tomar. É uma dose do bem. Foi bem rápido. Só segurar um pouquinho, o chorinho que vai passar. O plantão da vacina contra a Covid-19 foi alívio para os pais que têm a certeza de que as crianças estarão seguras. E neste sábado ajudou para quem não conseguiu ir durante a semana. E a garotada está esperta com a sabedoria na ponta da língua. Maria Eduarda, me diz uma coisa. Doeu? Ah, não, não. Um pouquinho só. Por que tem que tomar a vacina? Ah, para a gente se proteger, né? Para não pegar a Covid. E esse plantão é ótimo, porque como eu trabalho durante a semana, tem a possibilidade de vir ao sábado de manhã e já deixar imunizada. De mãos dadas, as irmãs se apoiaram para que a mais velha encarasse a agulha. Essa força ajudou, porque nem doeu. Você nem piscou? Sim. É? Super rápido? Super. Nem doeu? Não. Tem que tomar a vacina? Tem. Por quê? Porque senão o coronavírus vai deixar você doente. Ensinamento valioso que a pequena Ana Lívia trouxe de casa. A vacinação é muito importante, né? Eu sugiro que todas as mães façam isso para a gente poder vencer essa pandemia. O incentivo marca o avanço da vacinação imprudente, que atingiu mais de 500 mil doses aplicadas, com a primeira, segunda e também a dose de reforço para todos os públicos da campanha. Uma demonstração de que todos querem que a pandemia fique logo no passado. Muito legal. Com choro ou sem choro, o que importa é que a criançada, com certeza, mostrou que é importante a conscientização. Olha só, em Arasatuba, em Rio Preto, hoje também tem plantão de imunização. E se você quer saber mais detalhes com relação a horários e também locais de vacina, é só acessar o nosso portal de notícias, sbtinterior.com, que está tudo detalhado lá para você.